Aplausos 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 Era você, Ofélia! Sou eu, Armindo Tampinha! Assustou-me! Não era pra assustar-me! Aplausos 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 Daí então Tarde eu irei O beijo puro Da catedral do amor Aplausos 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 Vocês não são de nada, seus pilantras! Já! Enguadra! Vocês não mangem o bergerac de saia! Vocês não são de nada! Vocês são é de fritar bolinho! Meu amor, jamais te amei assim Nessa canção feliz, meu coração te diz Tu és a própria vida pra mim! Eteovina, vem cá! Ah, eu vou lá em cima! Vem cá, já disse! O senhor levou uma bronca, hein, seu Libório? A dona Emília é uma mulher decidida! Essa mulher é minha desgraça! Desgraça maior vai ser quando ela souber Que a Mariazinha telefonou procurando o senhor! Cala a boca e te ouvir Aquela minha mulher pode ouvir! Ai, gente briga Diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar A senhora é acídua aqui nesta boate? Não, acidez não tenho não, senhor! Ah, a senhora é muito espirituosa! Tem muito charme! É muito car! Tem o quê? Car! Ah, isso eu tenho! É! Quer dizer que a senhora vem aqui esporadicamente? Não, espor eu não tenho não! Alô! 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 O doutor Ricardo que tá aí falando? Olha que tá aqui sou eu! É eu a Valentina! Eu tô aqui na casa do senhor Nanjib, sabe? Eu vim telefonar pro senhor! O senhor conhece o senhor Saraiba? É, ele tá passando muito mal! Ele teve um treco lá em casa! É esse senhor! Olha que eu queria que o senhor viesse viver ele depressa! Ele tá muito ruim, sabe? É a direção! É na rua 2 de dezembro de 1960! O senhor não sente lá embaixo qualquer coisa atraindo a gente pra lá? Sim! É Jesus que está chamando! Calma, calma! Vai virar, doutor! Calma! Calma, minha nova senhora da bicicleta! Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida! Da minha infância querida que os anos não trazem mais! Ai, tô mais cansada do que a locomotiva da Leopoldino! Um dia ainda me eixo de ser empregada, vou ser patroa! É só encontrar um cara de esprevenimento! Mas eu pego, pego! Eu tô doida pra ver! Vai começar tudo de novo! Tchau, tchau!